salve rapaziada voltamos com o detonado de gta 4 vídeo de hashtag 79 galera para quem não me conhece maicon na área aterrorizando aí beleza o jogo no modo história embora deixa o like aqui no início do vídeo para não perder a oportunidade de assistir se perdeu algum capítulo e volta a hashtag lá no detonado lá playlist gta 4 vamos junto deixa o like agora no início do vídeo do final quero comentários de vocês aí que estão achando da campanha beleza falando uma musiquinha de filme aí os caras vêm reclamando da vida aí pra quem não sabe o que aconteceu ele parece que foi largado pela mulher tá sofrendo aí tem que botar aquela música sofrência para ele escutar né pela merda para de pessimismo eu vou limpar os problemas para você e o que eu gosto de estar em bons tempos vamos falar sobre isso ainda Galera, eu fico tipo misturando aí o espanhol com o inglês, porque eu entendo um pouco de cada coisa. O espanhol eu entendo um pouquinho, e o inglês eu entendo um pouco. Eu colocando o áudio em português e a legenda em espanhol, eu praticamente entendo aí 60, 70% do que está sendo dito. Eu pensei que era um táxi, brother, ele já roubou o cara errado, era um táxi. Acabe com 3 encargados. Agora, quem são esses 3, hein, mano? Aqui tem 2 pessoas. Bem, é que é 2 continhas? Sim. Eu s никак não beijo toda semana mãe, garoto. Ai, dá 5 táxi. Eu perguntei a bater a cath대o. Mano, você tem que relaxar. O que eu tenho que quebrar aqui dentro, velho? Dwayne, eu vou botar aqui pra ele aqui. Essa é por Dwayne, seus merda. Essa é por Dwayne, seus merda. Fugindo, né? Fugindo, né? Tá me atrapalhando, viado. Merda. Que bosta, cara. O cara me atrapalhou. Ah, desgraçado, mano. Porra. Atrapalhando a missão, uma bicha. Vai, 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 vai. O cara saiu, mano. Droga, cara. O cara me atrapalhou. Cadê o maluco? Deu a volta. O maluco me atrapalhou, velho. O cara foi por onde, mano? Perdi o cara. Só, velho. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Não. Vai, vai, corre aí Corre aí, viadão Tchau, filho, vai pra vala Sou eu, mano, é o Mack Sou um otário Pronto, parceirão Tamo junto, valeu Galera, finalizando o vídeo por aqui Deixe seu like aí, deixe seu comentário Dessa parada que me irritou pra caraca Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo Fui